Oi meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam todas bem, produzindo aí para o dia dos namorados, tá bom? E já fazendo seus planejamentos aí para o dia dos pais, né? Eu fiz uma necessaire para o dia dos namorados e dia dos pais e no dia que eu gravei eu falei que eu ia estar tirando a medida de uma industrial, né? Que seria essa daqui, tá? Para estar montando para vocês, tá bom? Que às vezes a pessoa tem uma peça industrial que gosta bastante, gostaria de transformar em patchwork, em tecido, né? E às vezes tem dúvida, mas não é difícil, viu meninas? Aqui nesse caso, eu tirei aqui essa medida e depois aumentei um centímetro, um centímetro só. Ó, deixa eu só mostrar para vocês o molde que eu fiz. Então, eu tirei onde está esse risco aqui, ó. E depois fui aumentando com a fita métrica bem certinho, um centímetro, tá bom? Então, aí aqui está desmembrado, por quê? Porque tem essa parte aqui do zíper, ó. No molde que eu vou mandar para vocês, eu vou mandar essa parte desmembrada, tá bom? Desenhadinha lá na folha A4, tá? E vou mandar ela inteira, que é onde vocês vão tirar duas vezes no tricoline. No tricoline e no dublado, tá? Vamos trabalhar que nem a gente fez ali na outra necessaire, tá bom? Usei até o mesmo tecido. Então, duas vezes na tricoline, duas vezes no dublado. A parte desmembrada, onde vai o zíper também, ó. Tá? O nosso fundo, 35 por 12, vai estar todas as medidas lá bem bonitinho para vocês, tá bom? E a parte do zíper, que depois que eu pregar aqui, vou estar cortando no meio aqui bem bonitinho, tá? Vou estar pregando o zíper para vocês verem. É, 32 por 12, tá bom? Então, vamos começar. Aqui, se você quiser quiltar, aí fica a seu critério aí, tá bom? Quiltar, fazer algum quilt. Eu vou estar passando uma costura toda a volta para estar pregando o meu dublado aqui, tá bom? Vai servir como forro, tá? Vai servir como forro. O que mais nós vamos usar? Nós vamos usar o viés industrial, tá? Para estar dando acabamento. Vamos estar usando o zíper de metro, né? Se você não tiver de metro, use aí o seu zíper da medida certinho, tá bom? E cursor de zíper. Tá legal? Aí, já mostro para vocês. Vou estar passando aqui toda a costura, tá bom? E depois, essa parte aqui, é aquela parte que a gente já sabe de colocar o zíper, certo? Então, o que a gente vai fazer? Pegar o nosso zíper, né? Que é a parte do bolso, essa daqui, tá? Pegar a nossa parte de baixo do nosso bolso, colocar direito com o zíper, certo? Colocar aqui o nosso dublado no avesso do zíper, direito do dublado no avesso, certo? Vamos alfinetar e vamos estar passando uma costura aqui, toda a extensão aqui, tá bom? Depois, a gente vai estar fazendo a mesma coisa com essa parte de cima, que seria essa partezinha aqui, ó. Tá? Vamos deixar pronto já esse bolsinho. Já mostro para vocês. Vamos estar rebatendo o zíper, bem bonitinho, tá bom? Vamos deixar prontinho já. Já mostro para vocês, queridas. Aqui, meninas, ó, já passei a costura aqui no meu zíper, tá? Rebati a parte de baixo do nosso bolso, certo? Bem bonitinho. Agora, vamos ver a parte de cima aqui, vamos estar colocando direito do tecido, né? Com o direito aqui do nosso zíper. Pegamos o direito do nosso dublado e colocamos no avesso do nosso zíper. De novo, vamos estar passando uma costura, toda essa extensão, virando e rebatendo, tá bom? Ó, meninas, aqui já ficou pronto o meu bolso, tá? Ó, tá? Por dentro também ficou com um tecidinho bem bonitinho, ó. Aí, o que que eu fiz? Passei uma costura toda a volta pra prender, pra ficar mais fácil pra mim tá prendendo uma parte com a outra, certo? Essa daqui é o outro lado, né? Aqui é a frente, aqui as costas. Aqui é o fundo, porque eu já passei minha costurinha aqui. A parte do zíper já cortei, porque tem doze, né? Vamos dividir aqui seis, seis, certo? Vamos estar pegando o nosso zíper novamente, aquele mesmo processo do bolso, né? Direito do tecido com o direito do zíper, tá? Com o direito do meu dublado no avesso do zíper. A mesma coisa que você já conhece, certo? A gente tem falado aí sobre esse zíper, né? Que a gente tem colocado em bolsas, né? É tudo da mesma maneira, tá? Vamos estar passando a costura, rebatendo, fazendo o outro lado, deixando o nosso zíper pronto, tá? Em seguida, a gente vai tá fazendo... Costurando aqui, junto com o nosso fundo. Que nem a gente faz mochila, né? Que nem a gente faz mochila. Então, já mostro pra vocês. Meninas, ó. Aqui, eu já preguei o zíper, tá? Daquela mesma maneira que nós fizemos o bolso, né? Peguei a parte de cima, a parte de baixo, rebati e passei a costurinha aqui, nas laterais. O meu fundo também fiz a mesma coisa. Agora, nós vamos unir, né? O canal aqui do zíper, né? Vamos unir aqui. Vamos estar dando acabamento com o nosso viés, bem bonitinho. Pra, então, encaixar na nossa bolsinha, tá bom? Não é necessário aqui, tá? Já mostro pra vocês. Meninas, ó. Já uni aqui as partes, tá? Vou mostrar pra vocês. De um lado, eu coloquei a orelhinha, tá? Já coloquei na hora que eu fui unir aqui. Já dei acabamento com o viés, certo? Esse outro lado também dei acabamento com o viés. Já coloquei aqui a minha alcinha, tá? Vocês colocam aqui bem na costura aqui, ó. Tá? Divide aqui bem certinho, que seria essa alcinha aqui, tá bom? Vou estar colocando a medida lá pra vocês, mas daí é opcional, né? Vamos estar virando novamente do avesso. A gente vai estar colocando, meninas, costura com costura. Vamos estar dando pique, tá? É como se a gente fosse fazer uma mochilinha, né? Costura com costura. Pique aqui, pique aqui, pique aqui, pique aqui. Por que isso? Pra ficar tudo certinho, né? E também aqui na nossa parte aqui do nosso espelho, da nossa bolsinha, certo? Aqui também pique, pique. Meu pique aqui ficou tão pequenininho. Aí, nós vamos estar alfinetando aqui, certo? Eu gosto, menina, de estar colocando assim. Eu acho bem mais fácil. Encaixa bem melhor, tá? Tanto mochila, como bolsa de bebê, né? Quando a gente vai fazer, que é bem grandona, aquelas malas de maternidade que a gente faz, né? Então, a gente coloca assim, fica bem mais fácil. Aí, você vem aqui, né? Com pique. E alfineta aqui. Isso daqui não tem segredo, certo? Vamos fazer o outro lado. E vamos fazer toda, né? Primeiro nos piques, depois a gente vai encaixando bem bonitinho aqui, aqui, tá bom? Do outro lado também, né? Que seria o nosso bolso aqui, tá bom? Pra assim, a gente tá passando uma costura e tá finalizando a nossa peça. É lógico, dando acabamento interno também com o viés, tá? Já mostro pra vocês. Meninas, ó. Aqui a gente colocou, né? Pique com pique, tá? Eu não alfineto por dentro, tá, meninas? Eu alfineto por fora, tá? Porque na hora que eu vou colocar no pé da máquina aqui e costurar, fica mais fácil pra mim, tá bom? Então, fica uma dica aí pra vocês, tá? Pra quem já sabe, é... Tudo bem, mas pra quem não sabe, eu tô falando, tá bom? Ó, meninas, já preguei essa parte aqui, tá? Costurei, dei acabamento com o meu viés. Agora eu vou alfinetar esse lado do bolso aqui, tá bom? Pique com pique, bem certinho. Vou tá fazendo a mesma coisa, tá? Passando toda a costurinha e depois, dando acabamento com o viés, já fica pronta a nossa peça. Já mostro. Aqui, meninas, ó. Já está pronta, tá? A necessaire aqui. Ficou bem legal. Olha pra vocês verem aqui. O bolso bem acabadinho, tá? Coloquei tecidinho aqui também. Tá bom? Aqui, eu ainda vou colocar o viés desse lado aqui. Coloquei desse, né? O dublado, pessoal, é muito legal pra tá... Pra tá trabalhando com ele, porque ele dá estrutura e ele substitui o forro, né? Se você quiser colocar o forro também. Se você quiser colocar a tricoline com a manta também, vai opcional aí de vocês. É uma peça rápida, né? Vendável, viu, pessoal? Principalmente agora pro dia dos pais, né? É muito vendável. Aquela outra lá é mais facinho de fazer, né? Dá menos trabalho. Porém, essa daqui também não é muito trabalhosa. Eu não achei, né? Então, o que nós fizemos? Transformamos aí a industrial, né? Pegamos um... Fizemos um molde aí. E fizemos aí em tecido pra vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Beijo no coração, tá? Tchau. Tchau. Tchau.